Alerta, se você for mais sensível com conteúdos Paya, pode sair, porque hoje a gente vai ver o tal irmão do Nikocado Avocado. Pelo menos é assim que tão chamando ele por aí, e eu tenho minhas dúvidas. Mas, será que ele consegue ser pior do que o Nikocado, que simplesmente grava cada passo do seu próprio fim? É exatamente isso que a gente vai ver. Pera, pera, pera. O que é isso aqui na tela? Olha só se não é a Surfshark, portadora de um dos melhores serviços de VPN do mundo. Pra quem não conhece a Surfshark, e não sabe o que é serviço VPN, fica de boa, tranquilo que eu vou te explicar. A gente sabe que não adianta confiar sua privacidade apenas usando o seu provedor. Só que com a Surfshark, isso aqui fica diferente. A gente navega na internet com mais privacidade e também segurança, podendo assim ficar completamente tranquilo e relaxado. Porque com o serviço de VPN da Surfshark, você tem alta proteção contra hackers, além de muitos outros benefícios. A Surfshark não é só pras pessoas que trabalham com a internet, é pra todo mundo. Porque eles têm serviços que protegem senha bancária, suas compras online, tudo. Literalmente tudo que envolve a internet, a Surfshark protege. A Surfshark protege seus dados utilizando uma criptografia indecifrável. E possui os protocolos de VPNs mais seguros do mundo. Além também de oferecer proteção contra vazamentos de IP e DNS. Pra que ninguém possa saber de onde você tá se conectando. Tudo isso, utilizando uma política estrita contra registros. Significa que eles não guardam seus dados de maneira alguma. E bem, basicamente é isso. Vocês podem desfrutar de tudo isso em qualquer dispositivo que você estiver utilizando. Com apenas uma assinatura, você pode instalar e rodar a Surfshark em números ilimitados de dispositivos ao mesmo tempo. Aqui ó, rapidinho, rapidinho. Eu vou te mostrar como é fácil de entrar. A gente coloca o servidor que a gente quer entrar, dá um cliquezinho, tá pronto. Tá conectado no VPN, pronto pra navegar com segurança e escolher a série favorita que eu quero assistir. Série, tio Sam, como assim? Pois é, com VPN eu posso entrar na Netflix, sei lá, da Índia. E assistir um filme que só tem na Netflix da Índia. Usando o serviço da Surfshark. Ô coisa boa. Ah, tio Sam, mas como eu consigo adquirir? Você pode ter tudo isso com 83% de desconto, mais 3 meses grátis, utilizando o meu cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela. Bem, o link tá aí na descrição do vídeo. Surfshark, valeu demais por patrocinar esse vídeo aqui. E agora, vamos lá. Opa, meus queridos, tio Sam na área, tudo tranquilo com vocês? Já adianto que no final do vídeo tem uma animação com uma crítica bem profunda. Só que eu aconselho vocês a assistirem o vídeo completo pra entender que talvez a comparação que tão dizendo por aí pode tá bem errada. Enfim, a gente tá aqui pra falar sobre Johnny Ridley. Um cara que virou estrela da mídia social americana e ganhou popularidade no TikTok e também no Instagram. Contando aí com mais de 5 milhões de seguidores no TikTok e 14 milhões no Instagram. Números que fez hoje ele ser quem ele é. Só que a fama que ele tem, muita gente passou a criticar. E a gente vai entender por quê. Bom, parando pra analisar um pouco os vídeos, eu confesso. Teve um ou outro aí que eu pelo menos fiquei meio pai ao assistir. Até porque dão uma certa vergonhinha. E por algum motivo inexplicável, ele gosta muito de chocolate. Cês vão entender o porquê. Ô editor, coloca os vídeos na tela pro pessoal entender quanto eu falo. O primeiro que eu assisti foi dele fantasiado de Mario e se melecando inteiro de chocolate. E meus amigos, deu. Deu uma vergonha alheia, eu confesso, mano. Não foi legal não. Já o segundo e o terceiro, adivinha do que é. Também foi dele se melecando de chocolate. Só que dessa vez fantasiado de Patrick Estrela do Bob Esponge. E também do Dingle Puff do Pokémon. E uma coisa que eu não entendo é porque o pessoal do TikTok e Instagram gostam de consumir isso, saca? Eu pelo menos não acho engraçado. Me dá vontade de literalmente chorar no banho e ficar lá por muito tempo. Mas enfim, vamos voltar aqui pra análise 100% sincera. Os vídeos mais vistos do Johnny não são esses se melecando. Mas sim dele fantasiado de alguns personagens conhecidos. E metendo uma dancinha meio paia. Como é o caso dele dançando o fantasiado de Baby Yoda. Que em um determinado momento do vídeo, o tanquinho dele fica a mostra e o vídeo fica meio... Ou então ele de Flash ou Pikachu. Que no final o vídeo vai sempre terminar e você vai ficar com a sensação do tipo... Mano, que merda eu acabei de assistir aqui. E é basicamente esse o conteúdo que o Johnny produz. Diferente do Nicocado Avocado. Tá, vou falar direito. Do Nicocado Avocado. O Johnny, ele não grava literalmente ele tirando a própria vida. Comendo quilos e quilos de comidas super gordurosas. Tudo bem, pode ser meio vergonha alheia. Tem uns vídeos ou outros aí que me dão vontade de pular no Rio. Mas a real é que... O que parece é que é só mais uma pessoa que tá fazendo os vídeos por se divertir, saca? O comportamento do Johnny na internet é muito legal de se ver. Porque ele sempre tá respondendo os comentários de uma maneira educada e fofa. E que ao meu ver, é até injusto comparar o Johnny com o Nico. Porque na minha opinião, são duas pessoas que são totalmente diferentes. E que produzem conteúdos diferentes. Porém, eu entendo que o fato de ambos serem vergonha alheia. Foi esse um dos principais motivos de associarem um ao outro. Mas que eu, novamente repito, eu não acho tão justo. Porque na minha opinião, é só mais um cara cringe do TikTok. Que tá fazendo os vídeos pra se divertir e ganhar uns likes e tal. Tanto que, olha o tamanho dele. Ele realmente conseguiu. Já o Nicocado, é até triste ver os vídeos, mano. Porque você vê e fala, mano, esse cara ao passar do tempo só tá ficando pior. Tá engordando mais. E daqui a algum tempo, ele vai arcar com as consequências. O Nicocado simplesmente tá perdendo sua vida e gravando literalmente tudo. Já o Johnny parece sim tá acima do peso, mas faz vídeos se divertindo. Seja de uma forma vergonha alheia ou não, é ele se divertindo. E no fim, é muito mais triste ver o caminho que o Nico tá tomando, do que o caminho que o Johnny tá seguindo. É por isso que essa comparação entre os dois, eu não acho tão justa. Eu vi uma animação do canal Dedubleiros, que passa uma mensagem perfeita do caminho que o Nico segue. E uma pergunta ficou na minha cabeça. Será que tantos malefícios pra saúde no final compensou? Eu acredito que não. Só se liga na animação, os créditos vão tá tudo aí na descrição. Por favor, vão lá assistir o vídeo, que é muito bom. E eu volto a repetir. Será que compensou? Será que tá compensando? Eu acho bem difícil. Uh, será que isso aqui é gostoso? Ah, caiu na minha camisa. Ai, meu Deus, eu tô sem comida. E a culpa é sua. Uh, parece que tem mais. Hum, gostoso. Eu sei, vocês trolls estão tentando controlar o meu canal e fazer com que eu coma comida saudável. Mas se eu comer comida saudável, ninguém vai assistir os vídeos. Então, eu vou continuar comendo igual um maluco e vou comer esse taco azul. Muito obrigado a todos que assistiram e eu volto amanhã pra poder comer muito mais. Precisamos tirar de novo essa foto. Espera, qual foto? Aquela que nós fomos na Flórida uns anos atrás. É, saudade desse tempo. Tem como comprar mais queijo no mercado? Eu preciso pra um vídeo. Vou tentar gravar mais dois hoje ainda. Se eu manter a frequência dos vídeos, a gente pode comprar aquela casa que a gente tava olhando. Quem sabe até a gente não acaba comprando aquela mansão lá. Não, 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 não. Não. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não, não, não. Ah, não! Ah, não! E é basicamente isso, pra quem não me conhece eu sou o Tio Sam, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e também de deixar seu like pra me apoiar, até porque recentemente o youtube curtiu um pouco do alcance do meu canal, e vocês fazendo isso vão me ajudar demais, e também caso vocês queiram, eu disponibilizei o seja membro do canal, que se vocês quiserem, é só um membro pra mais me apoiar do que qualquer outra coisa. Enfim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por quem chegou até o final do vídeo, e é isso mano, já falei demais né, valeu, falou é nóis, até a próxima, fui, beijão. E aí E aí E aí Obrigado.